Alô pessoal, como a André fez o seu ator mais louco e chubado, vambora? Mais uma pintura aí Vocês não sabem o que eu fiz, já tem sim Mas eu não sei, anda Camila Eu tenho rindo Eu não sei se foi gravado Mas agora vai ser gravado A André é empatada Tá fazendo cabelo, loucura nesse mundo Fala aqui pra mim como é que tá com a vida Fala chá Faz assim, Paulo Uma live assim pra nós Fazer uma coisa doida A freia é bom demais, gente Eu falei que hoje O coração Mas se morrer, vamos seguir E ó, deixa muito lá aí Muito lá E amanhã tem alguém pra mim? Amanhã vamos de novo E amanhã o que você vai fazer? Amanhã vamos na outra tirolesa maior Na tirolesa Eu tenho emoção da mãe da filha E depois A Brenna A Brenna é comigo mesmo Gente, tô comendo meu negócio de protetor Pra menino ficar mordendo os dedos, tá? Vai lá, vai aí Ó, filha Dá mesmo Gente, ele falou que era bom Era bom mesmo Tô cansada Gente, meu coração tá milhão Tá fraco Tá divertido Mas que eu tô tentando, eu tô tentando Mas eu não deixo fazer o dentu Mas eu não deixo fazer o dentu Coração não Morreu, morreu Camila vai descer de novo também Eu já filmei ela aí pro canal Agora ela vai filmar eu Você vai, quando você descer Você vai filmar? Não, quando você descer Você vai voltar? Como é que é? Quando você descer Você vai voltar aqui? Vou Aí eu vou filmar você de lá agora Ó Mas como você vai pegar o celular? Não, eu tô descer Você acabou de filmar Na hora que eu for Dá a volta lá Você entra no celular Lá pro marco e sobe Tá Entendeu? Que aí eu vou filmar você Daquele ângulo Esse ângulo aqui Eu já filmei Gente, deixa o joinha aí Paula Sá Teria coragem de fazer isso? Silva Fumim A Silva Silva Miséria Queima Vamos? Regina Bora Olha lá Olha lá Onde foi? Aí é que você deixa Eu vou filmar só aqui Camila, ó Eu mostro falando que eu não consigo Eu vou na do meio agora Vou pular Eu gostei desse negócio demais, Lívia Gostei Eu queria te soltar quase Do meio da água Lá na água, né Aí ela vai mais de uma vez Eu tô com o resto Ela vai mais de uma O que é gostoso Ué Já viu uma baleia orca, galera? É eu Olha, eu sou verdadeira Com meus esclitos Eu falo tudo Já me ajoute até de abestado Vai Não, tem que esperar onde você vai lá, né? Pode ir? Já vai, eu Vai ter contagem, Camila? Vai Três 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 Dois Dois Um Vou pensar no seu caso Vai logo Pode ir? Gente, adeus, Mundo Cruel Vamos lá É isso, gente Perdi Ah, não perdi não, gente Não perdi não, gente Não perdi não, gente Tô querendo descer de novo Não perdi não, gente Não perdi não, gente Não perdi não, gente Tô querendo descer de novo De novo Tô querendo descer de novo Tá, tê-lo Tô querendo dos Meus Tô 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 Bir Tô Tô